E aí, sexta-feira, esperei a semana toda pra nós tomar um rojo, viu? Vai, pode ir embora antes que a chuva caia Vai, leva pra longe teu orgulho agora Vai, não tenha medo, vai em frente Sem olhar pra trás Vai, só deixa a porta encostada, por favor Quem sabe assim por ela entre um novo amor E me devolva o sossego e a minha paz Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, eu só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Liberado